Olá queridos amigos, no capítulo 18 de Jeremias, Deus revela uma mensagem poderosa e comovente através de uma imagem muito clara, a do vaso do oleiro. O profeta recebe a ordem de visitar a casa do oleiro para que possa receber uma mensagem do Senhor. E lá ele observa o trabalho do oleiro que molda o barro em diferentes formas, de acordo com a sua vontade. A mensagem que Deus quer transmitir ao povo de Judá através dessa figura é muito, mas muito importante. Assim como o oleiro tem o total controle sobre o barro, Deus tem total soberania sobre a vida de cada um de nós. Ele tem poder de nos moldar e nos transformar de acordo com a sua vontade, assim como o barro fica nas mãos do oleiro. No entanto, o povo de Judá estava se rebelando contra Deus, assim como o barro que se recusa a ser moldado pelo oleiro. Deus estava enviando um aviso ao seu povo, que deveria se arrepender, voltar-se para ele antes que fosse tarde demais. Se eles continuassem a se rebelar, seriam quebrados, assim como o vaso que o oleiro quebra quando não fica como ele deseja. No entanto, se eles se arrependessem e se voltassem para Deus, ele teria misericórdia deles e os restauraria. Como portavoz de Deus, Jeremias exorta o povo a se arrepender e a voltar para Deus. Ele clama para que eles abandonem seus caminhos maus e voltem para o caminho do Senhor. E Deus promete que se eles fizerem isso, ele os restaurará e os abençoará novamente. Os versos 7 a 10 nos mostram como é o arrependimento de Deus. Na verdade, ele não se arrepende como nós, mas quando seus propósitos de restauração são atingidos, a ira vindoura é cancelada. Ou seja, muitas profecias são condicionais e dependem da resposta do ser humano ou da nação. Da mesma forma, quando uma profecia sobre bem-estar condicionada à obediência é tratada com desprezo e desobediência, Deus também permite que o bem-estar seja quebrado e que as consequências da maldade atinjam aqueles que a cometem. Assim como o barro nas mãos do oleiro, somos moldados e transformados por Deus. Se nos rebelarmos contra ele, seremos destruídos, mas se nos arrependermos e nos voltarmos para ele, ele terá misericórdia de nós e nos restaurará. A mensagem deste capítulo é uma mensagem de esperança, de arrependimento. Deus nos convida a nos voltar para ele e a permitir que ele nos transforme em algo belo, algo útil para o seu reino. Que assim seja, pela graça de Deus. Amém.